O que eu não quero é que me ligue todo dia E quando for me encontrar que esteja sem calcinha Mas se você não quer dar, não tem problema para mim Deixando fazer figure já tá muito bom assim Para de achar que eu não sou o cara ideal E é só abrir as pernas e vai ver que eu sou legal Apague a luz da escada do elevado Abrindo-se ver meu amor Se tu me ama tanto assim Põe seu narizinho aqui E cheira meu dedo Para de achar que eu sou um cara nojento Para de não pôr a mão que tá grudento Para de miguelar uma buzinada Para de espalhar que é minha namorada Para de inventar que tu não deu pra mim Se eu tiver afim do boquete diz que sim Deixa eu pôr três dedos que eu já sei que entra E raspe essa porra cabeluda e fedorenta Cê percebeu? Eu quero só te zoar Mas não fique triste por um dia me amar Pois eu vou te confessar que é especial pra mim Pergunte aos meus dedos Eles te dirão que sim Apague a luz da escada do elevado Abrindo-se ver meu amor Se tu me ama tanto assim Põe seu narizinho aqui E cheira meu dedo Cheira meu dedo Cheira meu dedo Vem cheirar Cheira meu dedo